A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou hoje a autenticidade do rascunho vazado pela imprensa que indicava que o tribunal poderia revogar o entendimento que garante o direito ao aborto vigente desde 1973. O vazamento do documento gerou protestos a favor e contra o aborto por todo o país. A maioria democrata no Senado dos Estados Unidos anunciou que forçará uma votação simbólica sobre o aborto para que os legisladores tenham que se posicionar publicamente. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, prometeu hoje, durante um pronunciamento, levar a legislação sobre o aborto à votação, apesar de não ter maioria suficiente para levá-la adiante. A proposta de Schumer é aprovar uma lei que proteja o aborto em todo o país e, portanto, não dependa de decisões judiciais. Poucas horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia anunciado que seu governo está preparando uma resposta para defender esse direito.